Olá! Hoje vamos conhecer o Atlas da Terra-média. Olha só que edição bacana, ainda está lacrada há muito tempo, na verdade desde a CCXP e finalmente eu vou abrir com vocês aqui para a gente conhecer essa edição em detalhes e bem de pertinho. Tudo isso logo depois da nossa vinheta. Opa galera! Beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem vindos. Principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui, sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Deixe o seu like agora. Acompanhe o vídeo até o finalzinho. Se chegar lá na frente e você não curtiu o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas aguarda aí, a gente volta a conversar sobre isso, mas lá na frente, combinado? Bom, olha só galera, que livraço bacana, que livro bonito. Eu não abri ainda. Esse aqui eu comprei lá na CCXP, mostrei naquele vídeo onde eu mostro todas as compras que eu fiz na CCXP e tal, eu mostro esse livro rapidamente e eu estou gravando hoje, sexta-feira, que você está assistindo aí. Só que eu gravei de manhãzinha e você está vendo agora à noite, mas ele estava lacrado realmente até essa data aqui, porque eu queria abrir junto com vocês, tá bom? Vamos lá, vamos abrir esse livro aqui. Antes disso, eu só preciso lembrar todo mundo aí, ó, da minha parceria com a Amazon. Eu deixo aqui na descrição do vídeo um link geral do canal. Você pode entrar ali e comprar qualquer coisa, desde um chiclete até uma Smart TV 65 polegadas, que o preço do produto pra você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento, se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis. Você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links. Então, poxa vida, cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma, tá bom? É muito bem-vindo pra mim. É praticamente a única fonte de renda que eu tenho pras coisas aqui do canal. E quero agradecer muito, muito mesmo, a galera que vem me ajudando aí nos últimos meses. Valeu, galera! Bom, vamos lá. Vamos abrir esse livrão aqui. Eu não sei exatamente o que a gente vai encontrar aqui dentro, tá bom? É... Pelo que eu entendo, é um livro... Não é escrito pelo professor Tolkien, né? É de Karen Wynn Fonstad. Também não sei se a pronúncia é essa, mas enfim. É... E... Pelo que eu entendo, deve ser aí um livro de apoio pra gente conhecer ali a Terra-média, né? Onde ficam os reinos, onde ficam as montanhas, onde ficam todos aqueles lugares incríveis que a gente conhece aí ou dos filmes ou dos livros, né? Do legendário. Vou deixar claro aqui, galera. Assim, ó, pra quem é tokenista aí raiz, eu não sou especialista em token, não... Nem li ainda os três livros, né? Principais ali da... É... Do legendário. Nem li os três ainda. Eu li apenas O Hobbit e ainda estou lendo A Sociedade do Anel. Então, eu estou bem engatinhando ainda nesse mundo, né? Sou muito fã dos filmes, a primeira trilogia, principalmente, né? Tenho na minha coleção e tal, mas eu estou engatinhando, tá bom? Então, se eu errar alguma coisa aqui, algum termo e tal, deixa aqui no campo de comentários, pode me corrigir, não tem problema nenhum, tá bom? Sempre com educação, é óbvio, né? Mas assim, pode me corrigir aí, porque eu vou, inclusive, ficar grato, porque eu estou querendo aprender. Eu comprei todos os livros do legendário que já saíram pela HarperCollins Brasil, eu comprei todos e espero um dia conseguir ler tudo e conhecer tudo, mas eu estou indo bem devagar, porque eu tenho que intercalar aí com as leituras dos gibis, com assistir aos meus filmes, que eu adoro, da minha coleção, e ouvir os meus CDs. Isso mesmo, eu tenho coleção de CDs ainda e ouço o CDzinho. É lógico que eu uso o Spotify, mas para escolher quais os CDs que eu vou comprar. Olha só que coisa de véio, né? Bom, vamos lá, vamos abrir esse livro aqui, que eu estou bastante curioso para ver como ele é por dentro. Me parece que já existiu uma outra edição anterior a essa, lá pelos idos dos anos 90, né? E o que eu sei é que originalmente esse livro foi lançado lá no comecinho da década de 80 nos Estados Unidos, aí chegou aqui no Brasil, talvez no final da década de 80, comecinho da década de 90, numa outra versão. E essa aqui é uma versão nova, e que aparentemente ela mescla a edição americana com a edição francesa, fazendo um amálgama aí que surgiu, que deu origem a esse livraço aqui. Olha só, agora eu vou mostrar para vocês aí, olha só a capa, uma capa bem bacana, né? Olha só, aqui a lombada, a última capa, por essa ilustração da última capa aqui, parece que a Terra-média é meio Terra-plana, hã? Bom, vamos entender isso aí, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou dar uma folhada, vou mostrar um pouco para vocês, depois vocês já sabem, eu vou inverter o ângulo da câmera para a gente ver mais de pertinho, para vocês entenderem bem do que se trata essa edição, tá? Ele é um livro que é, eu não tenho aqui nenhum do legendário, mas ele é bem maior que o legendário, vou pegar esse Senhor dos Anéis brochura aqui, ó, só para nível de comparação do tamanho, tá bom? Ele é bem mais alto, né? E mais largo aqui, tá bom? Vou pôr aqui o Senhor dos Anéis de novo. Então vamos lá, vamos ver, ó, o livro é capa dura, Olha, a guarda é bem bonita, olha só, tem uns ramos aqui, uns galhos e tal, bem legal, lembrando bem aí, natureza e, enfim, frontispício bonito também, hein? Ó, frontispício aqui. Depois nós temos aqui, ficha técnica e tem aqui um, não sei se é uma dedicatória, um recordatório, é uma dedicatória. Olha só que bacana, então, a autora do livro aqui, fazendo essa dedicatória. Nós temos o sumário, ó, sumário bem grande, tem bastante coisa aqui dentro, hein? Olha só o papel, parece que é o pólen. Deixa eu ver, normalmente a HarperCollins, no final do livro, ela põe aqui o tipo de papel, tudo, vamos ver, ó. A HarperCollins é fantástica, para esse tipo de informação eles são bem completos. Ó, esse livro foi impresso em 2022 pela Geográfica para a HarperCollins Brasil. A fonte usada no miolo é Garamont Premier Corpo 11, então, bem confortável para a leitura. E o papel do miolo é o pólen bold 70 gramas, olha só, que legal. Então, vamos lá, aqui tem mais outros agradecimentos, uma página inteira de agradecimentos. Isso é muito bacana, a gratidão sempre é muito importante, né? Nossa, que bonito, ó. E já começa aqui, ó, os círculos do mundo depois da mudança. Cara, que legal, olha só. O mapa, e o mapa bem bonito. Assim, o mapa não, né? Eu ia falar o globo, mas não é o caso aqui, né? O planeta. Cara, que bacana. Aí tem uma introdução bem grande também. E aí aqui tem... Eu não sei como é que chama isso, mas assim, ó. Tem todas as definições do tipo de ilustração que traz no mapa, o que que é. Bem bacana. Se é colina, se é morro, se é montanha. Cara, que bacana, ó. A parte física do mapa. Os trajetos, o tipo de cor, qual o trajeto. Questões culturais. Fluxo de batalha. Locais do mapa. Nossa, que bacana. E aí começa aqui, ó. A primeira era, os dias antigos. Cara, que sensacional. Que bacana. Tem dos dois, da primeira era, ó. No princípio, Gênesis 1, 1. Aí tem aqui, ó. Ilúvatar enviou os Valar para ordenar o mundo. Preparando a... E aí vai mostrando aqui os mapas. Olha só. Galera, que edição bacana. A edição tem... Vamos ver aqui, ó. Quantas páginas tem a edição. Nossa, tem bastante página em branco. Talvez para anotações. Mas são 248 páginas. Com as páginas em branco, passa um pouco de 250. Que edição incrível, galera. Incrível mesmo. Eu vou fazer o... Nossa senhora. Olha isso, ó. Detalhadíssimo. Eu vou fazer o seguinte, vai. Vamos virar esse ângulo da câmera logo aí. Para a gente ver bem de pertinho. Tá bom? Vamos lá. Então vamos lá, né? Vamos conhecer essa belezura aqui, ó. Bem de pertinho. Olha só que bacana. Sensacional. Olha só a lombada. Última capa. Aqui na última capa tem essa breve descrição aqui do que contém o livro, né? Olha só. Então vamos abrir a edição. A guarda. Como a gente já viu anteriormente aí, ó. Muito bonita. Eu achei muito bonita essa guarda. O frontispício, bem bacana. Me esqueci o nome desses símbolos aqui, né? Eu sei que tem um nome específico isso aqui, mas eu esqueci agora, no momento. Olha só. Ficha técnica. Ah, aqui, ó. Aqueles símbolos, tá vendo? Ó, Númen é oeste, Yármen é sul, e temos aqui Formen, o norte, e Rómen, leste, que é esses símbolos que aparecem aqui, tá vendo? Muito bacana, muito bacana mesmo. Vamos lá. Vamos começar a ver a edição aqui, ó. Sumário. É legal. E vamos começar a olhar os mapas, né? Olha só. Tá vendo aqui? Que bacana. Ah, isso. Eu pulei aqui uma parte que eu achei interessantíssima, que eu queria mostrar pra vocês. Não, não. Não chegou ainda. Vai estar, acho que, aqui mais pra frente. Olha só. Isso aqui eu achei muito bacana. Pra ajudar a gente a identificar no mapa, olha só. Que legal. As rotas, os trajetos, os locais do mapa. Muito bacana, muito bacana. É um atlas assim, ó. Muito legal. Aqui essa página toda preta, assim, podia ter feito alguma outra coisa aqui, né? Tudo preto, assim. Ficou meio estranho. Aí a gente começa aqui, então, a contar a primeira era. Bem legal. Olha que mapa legal. Olha isso, pessoal. Que nível de detalhamento. Olha só. Simplesmente incrível. Fantástico. Fantástico mesmo. Olha só. Você tem toda uma noção de profundidade. Muito bacana isso. Muito bacana. Olha aqui, ó. Rapaziada, que coisa legal. E aqui, ó. Tá vendo? É simplesmente incrível. Que edição legal. Aqui a parte que mostra as rotas. Olha só. Por exemplo, aqui estamos falando da segunda batalha. Nossa senhora. É, esse aqui é um livro, assim, pra quem já tem algum nível de conhecimento e tal. Ou, aquilo que eu falei, pra ir acompanhando na leitura, né? Cara, que fantástico. Vou mostrar o fitilho aqui pra vocês, ó. Ele vem com esse fitilho. Verde, ó. Bem bacana. Bem bonito. E aqui os mapas, ó. Sensacional. Pessoal. Valeu muito a pena. Eu vou aproximar aqui, ó. Pra vocês verem o tamanho da fonte, né? Eu achei bem confortável pra leitura. Até pelo tamanho do livro. Que é um livro grandão. Ficou perfeita. Sensacional. Ó. Aqui. E a parte interna. É um negócio... Olha. Eu estou, assim, bem... Contente com essa aquisição aqui. E curioso, curioso pra ler. Vamos pular algumas páginas aqui, né? Como a gente já vem fazendo. Vamos ver o que é isso aqui no final. Porque eu estou descobrindo com vocês o livro, hein? Olha. A evolução das línguas. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar muito de perto. Por causa da posição aqui do celular. Mas olha só. A evolução das línguas. O élfico, as línguas humanas do norte e as línguas humanas do sul. Simplesmente fora do comum. Fantástico isso aqui. Que trabalho... De... Edição aqui nesse livro, viu? E de... Produção mesmo, né? Da própria Karen. Que trampo que ela teve. Olha aqui, ó. Algumas notas. Cara, que fantástico. Que fantástico. Estou boquiaberto, ó. Referências selecionadas. Olha. Pra quem quer mesmo se aprofundar Nesse fantástico mundo Do legendário Do Tolkien. E aqui no final tem várias páginas em branco. Acredito eu Que para anotações, né? Só pode ser isso. E aqui vou mostrar pra vocês então. Isso eu acho muito bacana. São poucos os livros que trazem essa informação, né? Mas a HarperCollins Sempre coloca. Olha só. A gráfica que fez a impressão A fonte usada O corpo da fonte O papel, né? Tipo de papel Muito bacana. Olha Que livro Bacana. Eu Adorei essa compra aqui, ó. E recomendo Pra quem é fã E quer ter alguma referência e tal Vale muito a pena. E pra quem é Aquele mais hardcore mesmo Que quer conhecer Ou já conhece Bastante aí Do mundo Da Terra-média Tem aqui, ó Um bom atlas Um excelente atlas Na verdade Pra acompanhar as histórias Certo? Vou inverter o ângulo da câmera de novo aí Pra gente Fazer a nossa Despedida e encerramento do vídeo Vamos lá Bom, então Tá aí Olha só Que livro bacana Não é um livro assim É... Pra iniciantes Como eu, né? Eu acredito que seja um livro mais Pra quem já é Um nível um pouco mais avançado Ou Pelo que eu entendi aqui É um livro bem interessante Pra gente ler E ter ele do lado Pra gente poder Visualizar nos mapas Onde estão acontecendo Aquelas ações do livro Olha Incrível A edição caprichadíssima Harper Collins Mais uma vez Fazendo um trabalho Muito bacana E olha só Eles A Harper Collins Normalmente Acerta Eles só erram Quando mandam fazer a impressão Fora do país Fazer a impressão Na China É que tira a nossa mão de obra aqui Tira o dinheiro que circula aqui Dentro do país E ainda vem aquela Porcaria Que foi aquele Box Pelo menos Uma tiragem Daquele box Que veio da China Da trilogia original É bem ruim Tanto é que eu me desfiz do meu Né? Bom Agora eu preciso conversar com você Que lá no comecinho do vídeo Eu tinha te pedido Pra deixar um like E acompanhar o vídeo Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Poxa Muito obrigado Pela sua audiência Pela sua companhia Até esse momento aqui Eu sou muito grato Tá bom? Deixa aqui no campo de comentários O que você achou do meu trabalho Se você conhecia essa edição Ou não Se você curtiu o vídeo Se por acaso não curtiu Quiser agora tirar o like daí Não tem problema nenhum Pode tirar o like Eu não vou diminuir em nada A minha gratidão pela sua audiência Inclusive Pode colocar o dislike aí Tá bom? Pode meter o dislike se você não gostou A gente não vai brigar Não vamos perder nossa amizade Por causa disso Certo? Então só não esquece de deixar aqui embaixo O motivo pelo qual você não curtiu Combinado? Agora se você curtiu o vídeo E decidiu deixar o like aí Nesse caso eu vou Multiplicar os meus agradecimentos Fazer a você a minha reverência E aproveitar essa oportunidade Te pedir o segundo voto de confiança Se inscreve no canal Toca no sininho Dá uma navegada pelas playlists do canal Eu tenho mais de 1.200 vídeos aqui Tenho certeza que um desses você vai curtir Tá bom? Bom galera Foi isso Muito obrigado a todos E nos vemos No nosso próximo vídeo Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo? Se inscreve aqui ó Nesse botão aqui em cima E eu deixo também Dicas de vídeos Mais antigos do canal Me ajuda aí Assistam desses vídeos Deixa um like lá também Sem mais delongas Ui